Fala galera, seja bem-vindo a um vídeo mais das Guerras de Alianças Essa é a primeira guerra da temporada 21 E nós estamos confrontando a Kenobi contra a ARCR E eu fui na linha 1, da secção 1 E estamos lutando contra o Dr. Voodoo, tá? Então aqui eu preciso ficar muito esperto na hora da luta Porque o cara pode pegar a mim, entende? Então o problema desse é que sempre que ele tem regeneração Aí fica difícil porque ele sempre fica imbloqueável, tá? Então se eu de algum jeito ele me golpea Eu posso perder o combo e até posso morrer nessa batalha, entende? Então aí a estratégia que eu fiz é conseguir meu terceiro poder E daí só assegurar, entende? Aí só atacar ele, fazer parada Fazer esquiva no momento que ficar difícil pra mim E só esperar até ele pegar o 5% da vida Aí já tirar meu terceiro poder pra eu não ter nenhum problema E já era fazer a habilidade da guilhotina Que se eu consigo matar ele como terceiro poder Aí na seguinte luta eu consigo assegurar o combo número 100 Aí já vai ficar bem fácil porque eu precisava desse combo nas seguintes lutas Porque eu tinha muitas lutas difíceis na guerra, entende? Agora, na segunda luta eu precisava conseguir o ataque certeiro do mordo Eu podia conseguir também no Hitmonkey Mas no final eu achei que era bem mais fácil conseguir o ataque certeiro no mordo E como vocês viram aí, foi bem fácil Tipo que ele fez o ataque forte dele Aí eu também contra-ataquei nele do mesmo jeito E consegui o ataque certeiro Depois disso, a luta já estava bem feita Já estava finalizada Porque aí se vocês olharam Só fiz meu combo de 5 Consegui a segunda barra do poder E já era Tirei ele e morreu Agora Na seguinte luta Eu esperei um pouco Que meu amigo Tirou Matou aquele Manthing Sem problema algum E aí eu ativei O potenciador De uma barra de poder Para assim ficar bem fácil Matar aquele Hitmonkey E não só isso Sino também Na seguinte luta Que era matar aquele Nick Fury E depois dessa Matar o Killmonger Então Eu precisava fazer aquelas lutas bem rápido Para Eu conseguir só usar Um potenciador De uma barra de poder E já era Então aqui Essa luta daqui Com o Nick Fury Ficou bem difícil Mano Porque Na hora que Eu fiquei muito Defensivo Entende? Então Ele mesmo assim Usou o especial 1 Viu? E aí Ele me bateu Peguei meu terceiro poder E eu Teve que esperar Pegar minhas Minhas agujas De novo Para eu bater o especial 3 E Matar ele Mas Mesmo assim Eu não consegui pegar Muito poder de volta Se olharam que Eu só Peguei quase Uma barra Mas Foi difícil E depois disso Eu cometi um erro Muito bem Tonto De vacile mano Porque Aí Eu tive que terminar Meu combo Em 4 golpes Ou 5 Mas Eu não terminei Eu fiquei um pouco No desespero Mas Depois disso Eu esperei Ele Ir para mim E tirei Meu primeiro poder E aí Eu consegui Tirar O Imbloqueável Dele Depois disso Bloquei um ataque Dele Para eu Perder aquele Indestrutível Do Nodo Global E Já daí Foi bem fácil Só esperei Ele bater Aquele Ataque Forte E já era O Nick Fury Morreu Foi difícil Essa luta Mas Consegui matar Sem problema Algum Agora Mesmo Deu tempo Para eu Utilizar O O Mismo Potenciador Na 3 Três lutas Foi muito bem Aí E Tive sorte Também Porque aquele Killmonger Ele não Ele não Quis tirar Os poderes Dele Então Aí Ficou bem Mais fácil Para mim Depois Daquele Especial 2 Que eu tirei Consegui a terceira Barra Tirei o O terceiro Especial E morreu Foi bem fácil Killmonger Rango 3 Agora Na 6 2 Fui na linha 6 6 6 E Agora A luta Era contra Aquele Namor Acho que Vocês já Sabem Que Aí Eu não Posso Usar O Corvus Porque Tem Nodo De Rage Rabia Então Os golpes Críticos Como Sago Garantizados Aí Ele vai Ficar Inbloqueável Então Fica bem Difícil Poder Conseguir Fazer Essa luta Com Corvus Então Como Guillotine É muito Bem fácil Usar Ela E ela Não faz Golpes Críticos Então É muito 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 Fácil E Acho Que é a melhor Ops Para matar Aquele Namor Nesse Nodo Então Aqui Eu Me caguei Porque Na hora Que eu Tirei Meu Especial 3 Eu esqueci Que ele Não morre Porque Não posso Tirar Mais de 5% No meu Especial Mas Tive sorte Que na hora Que Que ele Que meu Especial 3 Acabou Ele recebeu Dano Direito Então Me salvei Agora Com a Vespa Na moral Acho que Essa luta Foi muito De diversidade Eu já Tinha O ataque Certeiro Que peguei No mordo Então Nem precisei Usar poder Para Matar Ela Na real 16 Golpes Eu Bati Nela E Morreu Agora sim Na última Seis Já para Acabar Minhas lutas Eu Tinha Que Lutar Contra Aquela Tigressa Nossa Ela 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 Eu Sempre Eu Sempre Na Na hora Que eu Lutar Contra Ela Eu Sempre Estou com medo Mano Estou com muito medo Porque Teve Alguns tempos Atrás Que eu Já Vi No Corvus De cargas De agujas Possíveis E Foi Isso Na hora Que eu Fiz Esquiva Eu Bloqueava O Ataque 1 De Dele Para Eu Perder O Indestrutível De Aquele Nodo Global Estubborn Então Eu Só Aqui Consegui Minha Segunda Baja De poder Usei E Ele Morreu Corvus Em Rango 3 É Muito Muito Top Mano É Muito 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 Top Ele Faz Muito Dano E Agora Mano Para Terminar A Guerra Meu Companheiro Novo Ele Do Grupo 3 Ele Já Matar Aquela Como Que Fala O Thing Sei Lá Como Que Fala Em Português O Thing Acho Que Amole Também Não Sei Mas Uma Desculpa Se Eu Falei Errado Mas Ele Já Matar Aquele Thing Com O Boit Ok É Acho Que A Malhoria De Vocês Já Olharam O Meu Vídeo Sei Lá Acho Que Em Espanhol Porque O Espanhol É Muito Muito Parecido Do Português Então Fica Muito Fácil Para Vocês Entender Mas A Estrategia De Ele Do Mi Compañero Burgues Era Sempre Na hora De Ele Usar O Especial Loom As 15 Cargas De Roca Deve Que Estar Prontas Para No Momento Que Ele Usar O Poder De Ele Perder Dudas E Assim Fazer O Mismo Ciclo Sei La O Misma Coisa Repetitivamente Fazer Sempre Isso Também A Nova Coisa Que O Caban Adicionou Nessa 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 Temporada Ele Modificou Um Poco O Nodo Global De Stubborn Porque Agora Você Pode Tirar Nele Aquelas Cargas De Desquivel Para Tipo Se Você Consegue Fazer Esquiva Aí Fica Bem Mais Fácil Para Fazer Dano Nele Porque Antes Se Ele Ativa Aquela Aquela Ventaja Da Indestrutível Aí Ficava Bem Difícil Porque Tipo Você Tinha Que Bloquear Ataque Então Aí Ficava Bem Difícil Porque Você Perdi Muita Vida Porque Então O Thing É Forte É O Boss É O Boss Da Guerra Então Ele Vai Fazer Muito Dano Mesmo Se Você Estiver Bloqueando O Ataque Então Agora Como Tem Essa Essa Melhoria Agora Para Na Depois De Do Que Isso Que Vam Fica Bem Mais Fácil Você Está Olhando Ali Que O Companheiro Burgess Ainda Não Perdeu Quase Nada De Vida Quase Nada Tipo Ele Até Agora Só Perdiu 2% E Aquele Aquele Jefe Já Está Quase Morto Quase Morto Está Batendo Já Muito E É Só Com o estado De 10 20 Segundos Mais E Ele Já Vai Morrer Então Se Vocês Não Sabiam Ainda O Boy É Muito Muito Bom Para Matar Aquele Thing De Jefe De Guerra Então Se Vocês Quiserem Usar Sei Lá No Futuro Se Já Tem Algum Algum Pessoal Que Pode Usar O Boy Pode Conseguir Sem Problema Então Mano Galera Isso Foi Tudo 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 Uma Disculpa Se Falei Alguma Coisa Errada Mas Meu Português Não Perfeito Eu Falo Mesmo Mas Não Perfeito Tipo É Uma Combinação Entre Espanhol E Português Então Eu Achei Certo Fazer O Mesmo Video Mas Em Português Porque Tenho Muita Galera Do Brasil Que Olhe Meus Vídeos E Mesmo Que Eles Entendam Espanhol Eu Acho Certo Para Fazer Um Video Também Em Português Porque Se Eu Também Fiz Em Inglês Que Eu Falho Muito Pior Do Que Português Tenho Que Fazer Em Português Também Mesmo Porque Tenho Galera Que Olhe Meus Vídeos E Gostam De Mim Então Eu Preciso Fazer Então Mano Se Você Gostou De Esse Vídeo E Querer Olhar Mais Desses Vídeos De Guerra Mais Em Português E Aperta O Botão Do Like Se Suscribe E Ativa As Notificações Tá Então Isso Foi Todo De Minha Parte Sim Obrigado Pelotudo E Chau Chau Bye